O som ocupa todos os espaços do carro No bagageiro não há lugar pra mais nada Tudo treme em volta, até os carros por perto Treme a casa inteira O vizinho aguenta mais, já ligou o 9-0 O vizinho aguenta mais, já ligou o 9-0 Zero, zero, grave bate, treme o prédio Prédio, prédio, grave bate, treme o prédio O vizinho aguenta mais, já ligou o 9-0 O vizinho aguenta mais, já ligou o 9-0 Zero, zero, grave bate, treme o prédio Prédio, prédio, grave bate, treme o prédio O vizinho aguenta mais, já ligou o 9-0 O vizinho aguenta mais, já ligou o 9-0 Zero, zero, grave bate, treme o prédio Prédio, prédio, grave bate, treme o prédio Vizina aguenta mais, já ligou o 90 Vizina aguenta mais, já ligou o 90 O DL é cria meme, as novinha tá sabendo Tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo O Vizina aguenta mais, já ligou o 90 O vizinho aguenta mais, já ligou o 90 Grave bate, treme o prédio O vizinho aguenta mais, já ligou o 90 Grave bate, treme o prédio O vizinho aguenta mais, já ligou o 90 O vizinho aguenta mais, já ligou o 9 0 0 0 Grave e bate tem o preto, preto, preto Grave e bate tem o preto O vizinho aguenta mais, já ligou o 9 0 0 O vizinho aguenta mais, já ligou o 9 0 O DL é cria meme e as novinha tá sabendo Tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Tá sabendo, 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 tá sabendo